e a comunicação tá deixa eu ver como é que esse troço aqui funciona é tudo chinês né eu sei que tá assim tem duas lampadinhas aqui ó deixa eu travar esse negócio e aí acende um assim ó é boa tá vendo Olá ó que legal né eu sou abestralhado por essas coisas porque eu acho que eu sou eu era uma criança que queria muito brinquedo mas na época a situação não era favorável deixa eu ajeitar aqui o meu computador olha que legal é bom né esse tal de internet que eu tô postar aqui ó no YouTube postar aqui com vocês isso é muito bom mas assim a minha aqui no Instagram eu não vou eu não vou ficar ao vivo tá eu vou fazer isso lado do YouTube o que que vocês acham dessa ideia aí todos vocês vão lá para o YouTube na minha página e aproveita e se inscreve lá porque eu quero falar muito ainda na minha vida eu quero que você me ouça eu preciso ter um público para é para mim ouvir né minha pedra da sorte hoje maravilhosa e e vamos conversar hoje o assunto é o assunto é muito legal 18 e 59 estamos chegando na hora vejam que eu já estou bem melhor graças a Deus e graças ao própolis e ó fluidez tá ó comecei de meia meia hora maravilha saiu desentupindo tudo ó maravilha eu tava rouco eu tinha eu não sei até começou até atrapalhar minha voz então 19 horas 19 horas horas de Brasília quem é que se lembra disso ainda tem né acho que ainda tem aquela tal de voz do Brasil que ninguém merece mas tem gente que gosta eu acho que no meu tempo é tinha gente que gostava tinha mais gente hoje talvez não tenham tantas pessoas mas nessa atual fase deve ter muita gente aí né que gosta de notícia de política na última eleição é ficar insistindo lá né não você vai ter que votar aí de garra meu Deus preguiça eu eu vou pagar multa 1490 preguiça depois de e que você tem 50 e e e dá quanto é 40 e 46 anos que eu tenho título né então eu já 46 anos participando de dois em dois anos e assim depois me dá uma vontade de chorar de de me lançar da torre Eiffel porque se eu me lançar tem que ser da torre Eiffel né não tem que ficar aí chique ali naquela terra do Nicolás Flamel então vamos é continuar aqui o nosso bate-papo espero que vocês é estejam me vendo bem e estejam me ouvindo vindo bem eu vou sair do Instagram não dá para ficar nos dois que você fica assim ó entendeu então como tava marcado no YouTube eu estou indo lá para o YouTube e eu aguardo todos vocês que entraram aqui ó eu acho que 51 pessoas né então aqui no meu Instagram aqui no YouTube tem 33 é o número hidroquímico tá vendo isso aqui é para me dar certeza absoluta que vocês tem que migrar para lá tá então lá fica melhor porque eu vou mostrar umas figuras são muito grandes aí se eu for mostrar vai ficar com o YouTube é bom porque o YouTube é assim né e o Instagram é assim então eu tenho espaço aqui aqui na minha direita na minha esquerda para mostrar umas gravuras para vocês eu que eu tinha que mostrar assim ó tá vendo mas lá para o YouTube fica pequenininho então o YouTube vai ver assim ó ó o tamanho aí vai ficar competindo aqui comigo ó não dá então tô indo lá para o YouTube tá beijos alquímicos e vão para lá e eu vou desligar aqui e ficar aqui só no YouTube e eu vou desligar aqui e ficar aqui só no YouTube então eu estou no YouTube meu estou adorando essas coisas assim bem de de é Instagram eu agora aprendi a dizer que eu sou um Instagram entendeu pronto coloquei aqui estou no YouTube ele vai subir aí né ele vai publicar e aí quando publicar aí o pelo menos aí o pessoal fica avisado tá bom tá bom o papo hoje é tarô 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 eu tenho um uns tarôs aqui ó eu tenho esse um tarô um tarô bolonhese esse tarô reconhecidamente ele é um tarô de que apareceu em bolonha ele apareceu em bolonha ó ó como ele é bonito né ó como ele é legal então tem aqui os arcanos menores né e também os arcanos maiores tá tudo misturado a confusão danada e os maiores bom enfim eu vou mostrar um outro um outro tarô esse é bem antigo hein esse tarô bolonhese é da época de Nicolas Flamel esse tarô então ali por volta do ano 1300 e o 350 por aí aquele aquelas datas ali todas elas não levem a sério né é um outro tarô eu tenho três tarôs aqui que são os tarôs que eu acho que são os mais importantes além do meu claro os mais importantes tarôs que existem hoje no mercado tá o tarô mais importante que existe porque tem as raízes né é esse aqui ó esse aqui foi meu amigo Franco Rossi que que mandou de presente pra mim eu tinha uns 300 tarô me livrei deles todos mas fiquei com o tarô desses três eu fiquei não consegui me livrar então você tem aqui ó o tarô de Marseille pronto essa aqui é uma das representações ó o Eremita né outra a torre a torre é o sol a roda da fortuna o diabo tem um monte aqui né são 22 esse é um tarô que é o tarô original é o tarô de Marseille o tarô de Marseille foi o primeiro tarô os registros se você for na internet se você for no Google né que é tem gente que gosta vocês vão ver que esse tarô aqui é o que apareceu lá em 1300 não tem papo é 1300 e acabou né então tem ali as variações que eu falei pra vocês de data que pode ser 1330 1345 apareceu lá nos arredores de Paris né que inclusive a Inquisição ela pegou pesado né em quem jogava tarô um monte de gente que jogava tarô na Europa nessa fase muita gente morreu muita gente morreu tá aqui ó tarô de Marseille se você for procurar aí no Google o antes do tarô de Marseille se existe outro tarô não tem não existe outro tarô não tem o tarô dos anjos depois do tarô de Marseille ah tarô cigano depois do tarô de Marseille ah tarô de não sei de onde depois do tarô de Marseille um dia desse eu vi até o o tarô que é o tantra o tarô tantrico eu vi é aquela coisa né então deve servir pra alguma coisa como Kama Sutra serve né pra alguma coisa então deve ser espécie de o tarô do Kama Sutra bom tem o de Bolonha o tarô de Bolonha também apareceu por essa época esse tarô aqui do de Bolonha é um é igual Marseille só que a gravura aí feito por um artista muito diferente desse esse aqui é o original tá esse aqui teve um artista que pegou lá melhorou todas as pinturas algumas foram tiveram que criar de outras mais antigas mas estavam muito estragadas mas enfim tem lá esse aqui é o mais essa casa aqui inclusive ela imprime o tarô ó olha que coisa linda desde 1709 ó essa essa casa aqui desde 1709 muito legal né e o Bolonhesi na mesma época lá na Itália e esse outro tarô aqui ó que é o tarô de Visconde ó tá olha que lindo esse tarô ele apareceu também na Itália mais precisamente lá em Florença olha que lindo ele é todo de ouro olha isso aqui é tarô de guru mesmo né todo de ouro ó ó ó a coisa linda não é lindo né ó ele é dourado olha que arraso deixa eu mostrar outro aqui pra vocês então esse aqui foi feito sob encomenda da família Esforza tem até aqui o uma das cartas ó na época o palácio deles ó também é representado então ele encomendou um artista de Florença se eu não me engano fez pra família Esforza que era 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 o dono do pedaço né que era o duque né e o ducato Florença era um ducato e aí esses três aqui ó eles apareceram ao mesmo tempo eles apareceram lá em Paris em Bolonha e lá em Florença esse aqui o Esforza que também logo né como é perto lá de de Bolonha foi amplamente divulgado lá pra corte bolognesa também que era um outro ducato né então eles apareceram praticamente juntos depois eles se juntaram tanto lá em Marseille como lá em peraí que meu telefone está me avisando que é hora de taranã tomar meu floral eu tenho que dar bom exemplo né ó um instante me desentupiu foi uma paciente que passou escreveu Joel toma fluidez e cria vergonha na cara tá bom então ó apareceram ao mesmo tempo antes disso aqui não existe tarô dos anjos tarô cigano não existe tá pode entrar no Google pode pesquisar vocês vão ver que o tarô existe após o tarô de Marseille esse aqui tarô conta uma história né e eu gostei muito trabalhei uma amiga minha veio me deu eu peguei o tarô na frente dela fiquei admiradíssimo aquilo que coisa mais linda aí ela falou assim joga pra mim porque ela era minha paciente sabe né na época eu trabalhava como médium aí ela falou puta esse cara aqui deve jogar muito bem tarô casquinha de limão espremido com própolis e aí eu fui lá peguei as cartas encantado assim né aí ela falou ai Joel joga aí eu disse eu sei lá jogar ela falou não embaralha aí aí eu embaralhei aí ela falou assim pronto agora eu vou pegar três cartas como é que você acha assim qual é o assunto eu falo ah se você for pegar três cartas fala do passado do presente e do futuro aí ela falou nossa boa ideia eu digo é deve ser uma boa ideia mas eu não sabia nem o que era aquilo ela tirou uma primeira carta aí a primeira carta que ela tirou eu olhei e falei ih meu Deus parece que tem um problema vindo em sua direção aí ela falou assim como assim problema vindo em minha direção eu digo é peraí vai tira a do presente aí ela tirou a do presente aí quando ela tirou a do presente era a justiça aí eu falei pra ela nossa é um problema com a justiça alguma coisa tá enrolada agora é muito interessante porque não é não é eu sinto assim que não é conversando com você mas é com a família então vai pegar você também aí ela falou ai Joel pelo amor de Deus né aí eu falei não mas tem o futuro aí tira o futuro aí ela tirou o futuro ela tirou eu lembro o sol a carta do sol tirou lá a carta do sol eu falei nossa que coisa linda o sol é sucesso então vai dar tudo certo nossa vai vai tudo se resolver mesmo que seja assim né às vezes de maneira mais chata aí ela foi e ela tirou o sol eu falei do sol que maravilha não sei o que iluminando os caminhos o telefone dela tocou era naquela época dos daqueles como é que era americano Motorola parecia um tijolo né um Motorola aquela coisa gigante né ou saia na rua assim chique demais aí ela atendeu lá aí ela foi atendendo e fazendo uma cara de desespero eu disse você tá passando bem ela disse eu tô meu você acredita que a polícia tá lá na frente de casa com um monte de carro e entrou um oficial de justiça eles tão levando tudo tão levando tudo então era isso aí ó essa coisa que vinha em sua direção então eu fiquei impressionado com aquilo eu falei nossa então meu foi interessante eu gostei desse negócio e aí eu fiquei enrolando ela porque eu queria roubar aquele tarô entendeu porque ela não queria me dar de jeito nenhum e aí eu fiquei enrolando batendo tomando vinho tal e tchau ela deixou o tarô lá em casa e eu fiquei com o tarô pra mim e eu joguei durante muitos anos o tarô e eu jogava assim eu não sabia nada não entendia nada entendeu nunca tinha jogado aquilo eu conhecia porque né eu alguma coisa a gente lê em algum momento né e algumas pessoas chegavam pra mim falavam eu li o tarô com uma mulher maravilhosa vai lá ler eu me lembro quando eu ia pra Santos eu tinha 15 anos eu ia com uma amiga e ela era muito doida essa minha amiga e ela e ela tinha um monte de namorado aí ela dizia ai mas antes eu quero passar lá na cartomanta eu ia com ela e aí eu fui eu tinha 15 16 anos e era uma mulher ela não tinha tarô ela jogava com o tarô normal né que é aquelas cartas são os arcanos menores eles são mais mundanos né um dia a gente vai falar disso aí agora a gente tá falando muito mais dos arcanos maiores né só são 22 cartas que eu quero falar um pouco rapidamente porque né é muita coisa e aí eu ia lá nessa mulher a mulher falava um monte pra ela e uma vez ela olhou pra mim e disse e você e ela tocou num assunto que meu era impossível ninguém sabia nem a minha amiga sabia ela tocou num assunto assim e eu fiquei muito impressionado muito impressionado e ela falou assim pra mim mude pra melhor você tem que sair dessa sorrindo e não chorando então você tá entendendo o que eu tô falando eu digo sei eu tô entendendo então porque eu mesmo puxei a carta pra você olhando pra você que eu sabia que eu sabia que você veio buscar alguma coisa aqui aí era ela era uma taróloga chique né ela é uma taróloga assim top né top de linha porque coisa escândalo aquilo né a pessoa olhar assim pra outra pessoa e tirar alguma coisa de dentro daquela pessoa então muito boa né hoje eu tenho certeza que muito se faz isso pela experiência a experiência é tudo a experiência é tudo e a experiência que tem uma relação também com o estudo de você estudar você entender o que é é o tarô né você entender o que é o tarô o tarô eu fui eu estava lá na minha vida alquímica e quando eu cheguei na minha vida alquímica lendo o tarô que eu comecei a ler o tarô que eu lia o tarô que eu olhava que tinha a carta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até lá 21, 22 que eu olhava aquilo eu ficava pensando assim que aquilo era uma história uma jornada né a jornada começa com o louco né que a gente chama de o louco no meu tarô é o flungisto é aquele que representa o espírito é aquele que pode estar buscando ou aquele que está perdido né ele tem um sentido do dúbio eu acho lindo o flungisto eu preferiria chamar de flungisto e não de louco porque de louco né eu sei que todo mundo tem um pouco mas quando a gente fala de tarô a gente está falando de uma coisa divina uma coisa divinatória então não dá para pesar tanto os arcanos maiores já estão dizendo nós somos diferentes nós representamos a espiritualidade a gente representa o que há de melhor do ser e não o que é pesado quem é o pesado? o pesado são os arcanos menores então é ali o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 valete, dama, rei e ais né e aquele melé tem de vez que aparece de vez em quando aqueles são os arcanos menores tem uma relação muito grande com uma leitura mas assim lá do namorado que minha amiga queria saber se ela ia arrumar namorado naquele fim de semana eu era um moleque né ela já era uma coroa na época mas éramos amigos e ríamos muito muito bom naquele tempo com minha amiga e aí o tarô que a gente vai falar discutir né na minha caminhada descobri isso na minha caminhada eu eu vi que eu sabia jogar aquilo eu fiquei muito encantado com o tarô e o que me encantou no primeiro momento foi assim ele resolveu uma necessidade minha eu comecei a jogar tarô por dinheiro então eu comecei a ganhar dinheiro eu comecei a ganhar dinheiro nossa comecei a pagar minhas contas minhas dívidas mas comecei a gastar demais já comprei carro já troquei de moto porque eu ganhei muito dinheiro pro tarô foi uma coisa incrível o tanto de dinheiro que eu joguei com o tarô me tirou o pé da lama porque eu vivia como? eu vivia de doação tudo eu ia doar sabe? eu tinha esse pensamento só doação não sei o que tarô foi uma oportunidade que eu encontrei de que? ele dizia assim não, custa cinquantinha reais aí a leitura entendeu? então o tarô é um instrumento mesmo ele funciona direitinho mas ele é adivinhatório ele não é ele é divinatório ele não é adivinhatório é a diferença a parte do tarô que é pesada mais densa ela é adivinhatória a parte do tarô que é mais sutil ela é divinatória são duas coisas muito diferentes né? o divinatório e o adivinhatório então eu resolvi depois ir mudando dizendo não, vou ficar numa coisa mais adivinhatória por quê? porque começou a acontecer um monte de problema comigo que era as madames as pessoas ricas chegarem lá na minha casa bater na janela eu já estou dormindo uma hora e meia da manhã duas, três que eu jogar tarô porque eu estava muito naquela coisa adivinhatória então isso era um pouco pesado por isso eu não tinha sossego todo lugar que eu ia o povo vai, trouxesse teu tarô aí, tira uma carta aí pra mim aí, quero marcar consulta e naquela época eu cobrava barato então todo mundo podia ir aí era um agravante também era um agravante não tinha uma seleção eu não sabia também selecionar pra dizer não, você pode você não pode você pode você não pode não dá aí eu comecei a atender bastante com o tarô de Marceli esse tarô tá e aí eu comecei também a fazer alquimia eu estava fazendo exatamente o momento que eu estava fazendo um kit do DNA das serpentes da herança genética eu estava falando daquilo era aquilo que eu estava fazendo na época e aí quando eu comecei a fazer o toda o postulado do Nicolas Flamel eu comecei quando eu jogava tarô eu dizia nossa que coisa interessante eu já vi essa história em algum lugar eu conheço essa história em algum lugar em algum lugar eu conheço isso aí ficou na minha cabeça quando foi um dia eu estava lá com o tarô joguei tarô lá o dia todo e passei também em florais fiz atendimento floral e aí quando é essa luzinha às vezes que me incomoda eu comecei a sacar nossa isso aqui parece um postulado do Nicolas Flamel e aquilo fez assim na minha cabeça parece um postulado do Nicolas Flamel e aí eu fui dormir e aí quando eu dormi à noite uma pessoa veio não identifiquei não identifiquei até hoje uma pessoa veio de noite assim e falou assim ó eu gostaria de te levar num lugar porque você precisa desenterrar de lá umas coisas bem interessantes você vai gostar é tudo muito colorido aí eu nossa que é né acordei com aquilo com aquela sensação maravilhosa assim sabe aquela voz não era assustadora não era um convite que ela estava fazendo então eu nossa foi incrível eu eu estou em casa e aí o telefone toca de vez em quando aí eu fiquei muito impressionado eu falei assim nossa que coisa que coisa incrível e aí dormir de novo falei não mas deixa eu dormir vai aí eu dormi de novo aí quando eu dormi eu estava num lugar muito escuro numa parede muito escura e aí aquela parede eu olhava assim pra um determinado canto dela e eu sabia que ali tinha um retângulo tinha um retângulo um retângulo preto uma parede preta não dá pra ver né mas a intuição falava tem um retângulo ali ela é como se eu estivesse vendo ele na minha cabeça e eu ia e colocava as mãos aí na hora eu pensava isso aqui é uma tumba se eu for abrir aqui expor isso aqui é uma é um cadáver e eu não estou afim de cadáver né mas ia uma coisa em mim assim empurra 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 e eu empurrava quando eu empurrava aí aquilo saia virando assim ó e quando virava tinha um monte de símbolo e saia ali como se fossem mosaicos que se formavam com imagens que eu olhava e dizia nossa eu conheço essas imagens eu sei onde essas imagens são essas imagens são do tarô nossa aí eu acordei e falei gente que coisa linda que coisa maravilhosa eu estou é eu estou vendo o tarô isso aqui é o tarô entendeu aí eu ia em outro lugar outra tumba empurrava quando eu empurrava de novo novamente aquelas figuras apareciam assim elas apareciam na realidade assim uma do lado da outra mas misturadas depois elas se desmisturavam e formavam desenhos que eu conseguia entender ver olhar pensar e chegar à conclusão que eu estava vendo o tarô de Macélia não estava vendo nada demais eu estava vendo o tarô de Macélia coisa linda ainda estou assim e eu acordei convicto convicto que eu estava é vendo o tarô de Macélia pronto eu tinha convicção eu acordei e pensei assim meu o tarô de Macélia o que é ele é um postulado do Nicolas Flamel esse tarô de Macélia eu quero saber quem é deixa eu tomar o meu fluidez eu falei eu quero saber quem é entrei lá no Google feito um desesperado e fui procurar tarô de Macélia e aí qual é a história o tarô de Macélia aparece em Paris na mesma época de Nicolas Flamel por volta de 1330 em 1340 10 anos depois ele aparece em Bolonha na Itália e depois ele aparece em Florença como encomenda logo depois como encomenda da família Esforza Nicolas Flamel viveu em 1300 Nicolas Flamel ele 10 anos depois ele estava na Itália mais precisamente em Bolonha ele estava montando um hospital lá e várias vezes possivelmente ele ganhava um patrocínio do Ducato de Esforza lá dos Esforza lá em Florença ele ganhava alguma coisa né e ele montou esse hospital em Bolonha em Bolonha ele também era muito influente né na corte em Bolonha não é muita coincidência e quando você estuda alquimia e conhece Nicolas Flamel você vê que aquilo está escrito ali aí eu comecei a comparar eu comecei a comparar toda a história de Nicolas Flamel nos seus postulados por exemplo quando ele conta a jornada da queda do espírito como é a queda do espírito e aí eu fui ver aquilo de novo e aí eu fiquei encantado né porque era um como assim 21 lâminas e aí eu descobri que existe um notebook de Nicolas Flamel onde você tem essas 21 lâminas mas assim quando eu li eu falei não mas parece que não é nada parecido com aquelas figuras mas tem uma relação e a história do Nicolas Flamel é que ele foi fazer o caminho de Santiago no meio do caminho ele recebeu 21 lâminas de um monge chamado Abraão que continha o segredo lá da pedra filosofal ele voltou para Paris com essas lâminas que ninguém sabe onde está ninguém sabe onde está essas lâminas ninguém e ele por incrível que pareça ele era devoto de São Tiago por isso que ele ia sempre a Santiago de Compostela porque ele era devoto e ele fazia o caminho de Santiago como uma penitência é muito interessante essas histórias cruzando essas histórias eu descobri que eu estava diante dos mistérios dos segredos do tarot e aí foi uma coisa incrível porque deu um salto e eu naquele estudo todo eu fiz só umas correções uma eu achava que aquela carta do tarot de Massé de número 6 na realidade ela era a 7 e aquela que era a 7 era o 6 então duas cartas lá eu troquei os números fiz assim essa correção porque eu achei que ao longo de muitos anos muita coisa por exemplo algumas cartas do tarot de Massé foram reconstruídas não foi a das originais muita coisa se fez com as originais mas algumas se perderam e ainda tinha lá a inquisição que queria trocar as bolas quando via que não conseguia controlar aquilo ela tentava deturpar aquilo e fez isso com muitas escrituras alquímicas na época então é muito legal a gente saber que tem esses dados assim dar mais certeza na hora que você eu quero mudar eu acho que essa coisa tem que ser vista dessa maneira e não dessa então é muito legal porque isso dá uma segurança saber que a coisa era assim né e aí eu coloquei e construí um oráculo não é legal é um oráculo aqui tem todas as cartas e elas são distribuídas como uma mandala né então na realidade isso aqui quem é isso aqui sou e aqui no meio né isso aqui é o meio do meu corpo isso aqui é o flungisto é a carta que representa o espírito né então quando o ser encarna ele se veste com essa roupa essa é a roupa a roupa do espírito encarnado é um tarô é uma jornada ele está contando as histórias dele né então aqui são várias áreas da sua memória da sua memória espiritual aqui ele guarda a espiritualidade aqui ele guarda o seu poder pessoal aqui ele guarda o alquimista a sua parte alquimista aqui a sua parte rainha o rei a sua parte papal papal né o papa o verbo a transformação e aqui vai ó e o centro de tudo é o espírito né então é muito legal esse oráculo e aí eu fiz o oráculo e as cartas o oráculo veio primeiro na minha cabeça e as cartas eu queria criar umas cartas também assim bem ousadas diferentes e mapear elas de acordo com o mundo que eu vivia dentro do laboratório então eu fui fazendo eu fiz essas cartas com um com um artista de rua ó tá de ponta cabeça aqui ó então essa é a carta do ego ah o mundo ó que bonitinho não é e eu mudei o nome por exemplo essa aqui é o ouroboros que é a fortuna a boa fortuna no tarô de marcelia é o ouroboros isso aqui é uma pintura minha de muitos anos atrás descobri hoje ela aqui em casa perdida e aqui ó a reflexão lá no no tarô de marcelia é outro nome por exemplo a temperança lá no 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 marcelia eu chamei de a inspiração que legal né por exemplo no tarô de marcelia você tem uma carta que representa o trabalho eu coloquei como a fonte a fonte da da juventude né então você tem aqui uma força né um feminino um criativo saindo de dentro dela aqui o leão que o nome dessa carta é a força né lá no no tarô de marcelia eu coloquei a fonte e aqui ó você tem o reino animal o reino vegetal o reino mineral então as cartas também tem seus mistérios né esse aqui é o o mistério mais denso né que pra o tarô de marcelia é o diabo então eu eu quis colocar um diabo pior que o diabo traduzir ela como os medos então veja bem ele segurando esse cérebro né lá na sua direita o representante desse desse regente aí ele representa aí um planeta que é mercúrio tá o símbolo aí na mão dele tá vendo então aqui tem bem aquela coisa visceral né o demônio visceral aqui o demônio mental mesmo né é aquele que domina através da mente a mente fica o tempo inteiro mentindo pra você e nossa fazendo o maior estrago e esse é o flungestão que bonito muito legal né e assim eu fiquei fiquei fiz acreditei e lancei tarô lancei isso aqui isso aqui tarô alquímico esse meu livro aqui que é muito legal né é um livro bacana tem de tudo um pouco tem um pouco dessa história aqui que eu contei pra vocês de forma resumida mas aqui também tem é a história do tarô sabe que vem desde lá Nicolas Flamel e hoje eu tenho convicção essa é uma convicção vocês nunca não dá quer dizer pode ser que encontre no google quem criou o tarô de uma série ninguém sabe é um mistério mas pra mim esse mistério se resolveu pra mim é Nicolas Flamel que se você ver a obra dele todinha no nível de alquimia laboratorial você vai ver escrito lá o tarô é uma mudançazinha de número não altera o produto né não altera a mudança dos fatores não altera o produto né o produto ele continua sendo o mesmo e fiquei feliz com o resultado então eu joguei lá tarô né voltei a jogar o tarô escrevi esse livro e foi um momento muito interessante na minha vida porque eu já tinha parado de ler o tarô 10 anos eu já tinha 10 anos parado de ler o tarô e por que que eu parei de ler o tarô porque aconteceu uma coisa muito desagradável na minha vida eu estava jogando tarô lá no centro de integração da vida e entrou um cara estranho sabe ele entrou assim muito estranho e aí falou ah eu sou o próximo cliente eu falei assim ah que bom então venha senta aqui e ele sentou aí falou ah como é bom né a gente ter dinheiro aí eu falei é dinheiro é bom né ele foi principalmente porque assim todas as vezes que eu quiser jogar tarô com você é só pagar aí eu fiquei na hora assim aquilo me deu um impacto ele falar aquilo pra mim eu achei meio absurdo ele falar aquilo pra mim ah mas tinha um fundo de verdade né então se eu oferecesse lá eu ia jogar tarô eu ia na hora jogar tarô então tinha uma verdade carregava uma verdade e aí o que que aconteceu aconteceu que eu falei não vou jogar tarô então quando eu fui jogando tarô né foi super forte na hora assim a minha experiência né porque tirou aquela carta que eu tinha acabado de mostrar pra vocês aqui os medos né essa carta aqui os medos jogou né que era o que era o diabo né lá no tarô de Marcel ele era desse tempo né tô eu tô contando pra vocês o sonho que eu tive por isso que eu desisti do tarô de Marcel e aí aquele homem ficava olhando pra mim aquele olhado e sabe quero te comer quero transar contigo era muito sexual ele ficava assim como se me paquerando o olho brilhava tinha um brilho bonito envolvente sabe e aí ele colocou a mão no na mesa e fez assim com os dedos e fez barulho e eu percebi que ele tinha a unha muito grande era muito ó muito grande a unha dele e ele ficou assim ele tinha um anel também parecia um rubi gigante no dedo dele e eu olhei assim achei aquele estranho sabe aí eu falei assim não eu 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 não quero jogar mais tarô ele falou não você vai jogar porque eu paguei eu digo eu devolvo o seu dinheiro ah mas eu tive o trabalho de vir aqui eu digo mas eu não não tô com vontade eu tô sentindo uma coisa ruim eu quero ir embora e aí ele se levantou e ficou olhando assim me fitando gente aí eu vi atrás dele um negócio fazer assim um rabo daqui a pouco ele começou a virar um o corpo dele um bode com aquelas patas grandes sabe e aí eu vi que ele era o demônio ele era o demônio era um demônio e ele olhava pra mim assim e falou mas eu tô pagando aí eu falava mas eu não vou ler tarô pra você eu não vou sabe de uma coisa eu não vou ler mais tarô eu vou acabar com isso aqui eu não tô sabendo lidar com isso aqui então a partir de hoje eu não jogo tarô mais pra ninguém peguei o meu tarô coloquei lá na embalagem não era esse era um outro enrolei num tecido num pano abri um buraco joguei sal coloquei ele dentro de uma caixa de madeira que era um baú botei um cadeado joguei ele lá no fundo assim do terreno na cova e enterrei lá foi enterrado 10 anos foi enterrado quando Clara nasceu foi quando eu tive esse sonho 10 anos depois que eu já contei pra vocês aqui de estar lá no cemitério empurrando vendo aquelas cartas e descobri que o tarô de Marseille era um postulado do Nicolas Flamel fui pesquisar e vi que era e depois desenvolvi o meu próprio tarô foi incrível foi muito incrível o empregado chegou disse seu Joel achei um negócio ali disse o que foi que tu achou eu tava cavando tava né arrancando algumas raízes e aí eu bati nesse negócio aqui ó achei estranho de macumba eu olhei assim eu ele falou eu não passei nem água porque pode ser que tenha uma coisa aí que não possa molhar o empregado falou aí eu falei nossa abre esse cadeado ele falou não sei tá todo enferrujado e não tem não vai ter como abrir vai ter que vai ter que seu Joel eu acho que a gente vai ter que quebrar eu digo quebre aí ele nem fez força colocou um ferrinho fez clipe já quebrou tava tudo enferrujado eu abri desenrolei abri aquela caixa ele tava em perfeito estado só fedorento mesmo um cheiro estranho e aí eu falei assim não eu quero jogar o tarô mas eu quero fazer o meu tarô e o tarô que eu vou fazer é o tarô de Nicolas Fanel então fiz isso aqui e aí depois eu fiquei sem entender porque que isso veio de novo porque que isso aqui voltou pra mim por que porque voltou né tinha que fazer sentido pra mim eu sou capricórnio em todo se não fizer sentido eu não quero eu não quero pra mim eu não fico me apegando a uma coisa que não faz sentido então tchau dá um del pra desocupar e ocupar com uma coisa melhor na cabeça né e aí eu fui e fiquei pensando não vou fazer alguma coisa com isso eu comecei a perceber por exemplo eu levei o tarô foi muito interessante porque eu levei o tarô lindo né fiz a primeira cópia foi um primo meu que fez as fotografias todas dos quadros porque era um quadro né dos quadros e dessas montagens e tudo mais e aí ele fez porque eu queria fazer uma apresentação depois daquilo e ele falou e eu falei ó eu fiz um tarôzinho ó mandei imprimir mandei plastificar olha que bonitinho que ficou esse protótipo e como presente eu vou jogar pra você e aí eu joguei pra ele pro meu primo e foi uma revolução na vida dele foi uma coisa incrível eu fiquei muito impressionado com o que aconteceu depois porque ele primo próximo né a convivência tudo e aí eu falei sabe uma coisa eu vou levar lá pra pra minha sala e eu vou levar lá pra minha sala e eu vou pôr lá em cima da mesa se chegar alguém eu olhar e eu tiver vontade né de jogar acho que isso não baixa mas não e tiver vontade de jogar eu jogo pronto e fui lá e deixei lá o tarô na minha mesa aí lá na minha mesa pontadinho bonitinho né fazer assim pra todo mundo pensar que isso aqui é uma mesa na minha mesa eu atendi minha primeira paciente aí ela entrou aí falou ah antes de você falar eu já vou dizer o que é que eu tenho eu digo então tá fica à vontade ela falou eu tenho câncer de mama e com metástase no pulmão e no fígado e eu queria muito entender eu acho que eu tenho uma noção eu sempre fui uma pessoa muito sofrida na família e eu tive muito problema de casamento eu acabei três casamentos todos eles foram muito frustrantes e todos os três eu fui traída e todos os três eu descobri a traição então é um saco isso eu digo é um problema isso aí é uma coisa muito chata realmente então a senhora responsabiliza os seus casamentos ela falou e principalmente esse que eu tô hoje nossa é assim vai me matar isso que tá me matando é esse casamento eu falei olha eu não conheço seu marido eu não conheço a situação de vocês eu tô sabendo pela sua boca é você que tá me contando a situação não tá assim não é clara pra mim então eu vou falar uma coisa pra você você conhece o tarô aí ela falou sim eu conheço você joga o tarô eu jogo eu jogo tá aqui ó esse é meu esse é o tarô alquímico de Nicolas Famel mas quem fez as cartas eu e um artista de rua aí ela falou nossa que coisa linda e joga o tarô pra mim eu falei não não vou jogar o tarô você vai jogar então eu vou aqui ó tá embaralhado você não tem noção do que é quem quem é quem eu vou colocar aqui em cima da mesa coloquei lá as vinte e duas cartas pra ela e aí na hora que eu coloquei as vinte e duas cartas pra ela ela foi lá e tirou uma carta e eu falei pra ela pensa aí no cara pensa aí no teu cara nesse cara aí pensa aí ela tirou essa carta aqui ó a Gênesis na retorta é representado Adão e Eva o útero né ó os ovários as serpentes o DNA o símbolo do planeta Marte aqui o anjo da retorta né esse é o anjo tá lá com a com a barriga aberta aparecendo as vísceras dele e aí eu falei nossa isso aqui é uma separação aí ela falou separação que separação deve ser sua e desse marido aí que você tá falando mal dele aí ela falou não na realidade a gente já é separada que a gente mora na mesma casa eu falei então essa carta tá dizendo aqui que você precisa abortar isso aí essa criança já que ela não né sai sozinha naturalmente aborta a criança ela falou mas como assim abortar eu digo meu você não foi embora de casa não ele é que tem que sair tá mas ele não tem o mesmo direito ele não vai sair porque o homem não sai da casa quem vai sair é você sai larga essa criatura lá aí ela falou nossa mas isso é tão difícil pra mim eu falei ah eu te ajudo aí com foraz que te dê em foragem agora tem outra carta aqui fala um pouco desse cara pra mim com uma carta aí ela tirou essa eu tinha alguma coisa pra falar não né a carta já tava dizendo e também representando o que todos os medos dela o medo de ficar só o medo de não encontrar ninguém ah melhor assim do que né então entendeu ela é adepta daquela melhor mal acompanhada do que só ela é dessa adepta né melhor mal acompanhada do que só e aí eu falava pra ela essas coisas ela é muito emocionada ficou muito assim mexida né porque eu não eu não deixei barato e ela me perguntou mas aí o que é que eu faço aí eu falei então é uma situação que envolve outra pessoa eu não sei o que é que vai o que você vai fazer mas assim eu acho que as cartas podem continuar nos orientando então pensa aí ai meu Deus o que é que eu faço coloca essa dúvida no ar aí ela tirou essa aqui aí eu falei a primeira coisa que você vai ter que fazer é assim o teu mundo caiu então você vai ter que reconstruir só que você tem que assumir que ele caiu porque você tá em cima num mundo que não existe é uma ilusão caia imediatamente saia fora caia pra se erguer e eu te ajudo eu te dou umas alquimias eu te ajudo eu posso fazer alguma coisa por você mas pelo amor de Deus pelo amor de Deus meu cai fora cai fora aí ela continuou ainda sabe assim né e nada e nada aí olhou pra mim eu acredito em tudo que você falou mas eu posso tirar mais uma carta eu disse pode qual é a pergunta aí ela ah é pra saber disso tudo mesmo ainda tenho dúvida talvez eu não tenha fé mas eu não quero sair daqui sem tirar outra carta eu digo tá bom tá bom tira então vamos lá tira ela tirou essa aqui a escada então a escada mostra o que toda a história toda a jornada mas a escada ela representa o que um degrau quebrado então alguma coisa você tem que olhar pra trás ver o que é aquele degrau porque que ele ficou quebrado então você tem que voltar lá você pulou o degrau porque ele tava quebrado e aí ele continuou quebrado mas aí você não pode avançar né porque o teu inconsciente o teu espírito vai dizer não ir lá atrás ir lá atrás então ele reduz o tempo e espaço ele reduz esse esse sabe você fica patinando dando murro em ponta de faca e essas coisinhas mais que acontece quando a gente não se ouve não se enxerga não se obedece não faz porra nenhuma quando a coisa tá entendeu dizendo assim meu muda ou você muda criatura ou você muda ou você se lasca toninho ou você se ferra pra lá então meu tem uma hora que assim não tem como adiar então faça uma gentileza volte volta aí nesse passado vamos 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 falar aqui por exemplo a hora que você olhou e você viu e você teve certeza e descobriu que ele tava te traindo possivelmente é isso aí é isso aí ali acabou tudo teu amor foi para as picas já era não existe amor próprio aí o amor tá muito ferido ele não ele não consegue se você passar uma maquiagem nele ele sangra o sangue que está por trás do amor ferido ele não deixa a maquiagem vingar não adianta você vestir roupa linda maravilhosa roupas de né primeiro mundo se dentro não tá bom não tá bem então é isso mas aí eu descobri né uma coisa muito boa uma coisa maravilhosa eu descobri nesse momento eu estava ali com um tarô jogando que foi o que eu não preciso me meter na vida de ninguém no atendimento entendeu como é que eu dou uma opinião num relacionamento de uma pessoa que eu não conheço como é que eu posso julgar por exemplo um irmão eu atendi um irmão que era muito rico e tinha outro irmão que era mais pobre que ele mas eles tinham sido sócios então o que é que ele fez ele queria colocar esse irmão pra fora da sociedade ele conseguiu colocar aliás o irmão recorreu estava na justiça há 20 anos 20 anos só que agora estava naquele momento lá do supremo tribunal de justiça eu não entendo muito dessas coisas mas deve ser isso e lá não tem mais assim como recorrer então se o juiz dissesse o seu irmão ganhou a causa ele estava lascado que ele ia passar 50% de tudo pro irmão e se dissesse seu irmão perdeu a causa o irmão estava lascado porque quem ia pagar aquela causa era ele e ainda podia ser processado pelo que ganhou então assim aparentemente um beco sem saída ou então um beco com saída se decreta uma coisa pronto saiu acabou é porque se decretasse queria ter que dar metade da fortuna pro irmão ele ia chiar muito ele ia chiar muito e ele já claro durante 20 anos já tinha passado terreno pros filhos já tinha passado os imóveis ele já não tinha mais nada o irmão ia pegar 50% de nada entendeu e não ia dar já tinha passado 20 anos não ia como recorrer então fala pra mim tá lá o cara que é o rico e tá lá o pobre que eu não sei quem é como é que eu posso dar algum pitaco nessa coisa aí como é que vocês orientariam ele que orientação vocês dariam pra esse homem ele quer saber o que ele faz e aí eu sei lá o que ele faz ele quer ele quer uma opinião diferente do advogado uma opinião diferente da cabeça dele uma opinião diferente da família uma opinião diferente dos outros sócios da empresa entendeu será que existe existe isso aqui essa é a opinião porque quem é que vê melhor quem é que vê melhor que você você que tá aí olhando agora pra minha cara quem é que vê melhor que você é o seu espírito né que vê melhor que você então se o seu espírito vê melhor que você porque é que você não entrega seu espírito e é o espírito do paciente as respostas que ele precisa naquele momento do aconselhamento não tem como falar desse teu irmão mais pobre e das atitudes dele eu sei que você condena eu sei que é errado sei lá você tem um julgamento aí você já julgou seu irmão não vale nada mas ele não tá aqui eu não conheço ele eu não sei quem ele é então vamos ouvir o seu inconsciente porque seu inconsciente é seu espírito o espírito não mente é experiência é laboratorial espírito não mente jamais não ouvir falar de as cartas não mentem jamais pronto quem é que fala aqui é o espírito o espírito tá falando aqui ele tá dizendo o que ele tá dizendo alguma coisa vai e eu vou falar o que eu vou falar o que tá aqui não vou falar baseado no que eu vi da boca daquele cara do irmão não eu vou falar o que está aqui então dependendo do que ele vem tirando ele vai dizendo a mim ele vai me mostrando e ele vai me mostrando e mostrando e eu vou só falando sendo a ponte que traduz aquela informação sendo a ponte que passa o começo o meio o fim a conclusão e aí a partir da conclusão aí passa floral aí conversa aí eu posso dar uma opinião porque eu tenho certeza que quem tava ali naquele momento era o irmão eu tenho convicção disso o irmão veio através dele a ponte ele tá na teia o irmão tá na teia desse cara né não é uma pessoa desconhecida não tá na teia tá no DNA dele o irmão pode se apresentar com muita força e falar a história real então como um tarólogo né eu procuro ser o que ser realista amanhã eu vou jogar amanhã eu vou jogar pra duas pessoas que ganharam um concurso aí no meu no meu curso de alquimia para o mundo que era alquimia do futuro agora é alquimia para o mundo vai ser e vai continuar alquimia para o mundo muito legal então é uma ferramenta uma ferramenta linda uma ferramenta maravilhosa tem muitas maneiras de você jogar você pode jogar pra você então eu tô lá na reunião falar eu queria saber essa reunião como é que eu devo conduzir né como é que eu devo me comportar como uma mãe como é que eu devo conduzir isso aqui me chamou atenção né e abortar vários projetos né esperar a Eva também falar né que eu era aqui o Adão então espera a Eva falar a opinião dela você já tem a sua vamos ouvir a dela e ver se a tua é compatível ou se não for tenta ajustar agrada um pouco ela um pouco você e principalmente acima de tudo a empresa né que era uma reunião de empresa então eu fui ficando craque nisso aqui e cada vez que eu ficava craque tarô alquímico né eu pude ajudar muita gente eu pude fazer um grande trabalho né porque eu ajudei muita gente e também durante um tempo viver daquilo viver disso aqui tá só não pode abusar abusar não pode de nada né aliás então abusei foi bom porque eu enxerguei e hoje eu posso chegar contando essa história aqui pra vocês que é sempre uma história muito interessante então o tarô alquímico de Nicolas Flamel realmente é uma grande ferramenta uma ferramenta maravilhosa né pra gente adentrar o inconsciente alheio né sem se meter porque é ela que escolhe não é você você oferece o oráculo ela escolhe a carta é ela a pessoa escolhe a carta não é você que escolhe você escolhe quando é pra você aí pra você então você escolhe não é pra você é a pessoa que tem que escolher é simples tá temos o tarô temos o livro e temos o oráculo nós vamos fazer vários encontros aqui eu quero conversar com vocês sobre isso e vamos ter aí futuramente que eu tô fazendo um teste maravilhoso aí com a Giovanna e o Marte de ter um curso de tarô eu ensinando de maneira profissional pra você que se interessa é uma ferramenta alquímica de autoconhecimento tá e é pra todos não tem não tem restrição sabe ler escrever tem noção de português de matemática fala bem tem intuição boa ou não que através dele você pode exercitar abrir a mente abrir o olhar e abrir intuição para o outro ele é divinatório essa parte aqui a parte adivinatória e né a gente estuda depois mas essa é a mais importante de saber que ela fala do espírito da jornada do propósito da missão é muito legal meu relógio apitou aquela hora pra eu tomar ok então eu espero que eu tenha sido claro né que vocês tenham aprendido bastante então me segue aqui se inscreve no meu canal a partir de agora eu tô muito mais participativo participativo nele vocês vão me ver mais ao vivo porque aqui é ao vivo né é a horinha aqui ó 20 horas do dia 13 é isso aqui não é um um videotape né isso aqui eu sou do tempo do videotape não é um videotape isso é real é aqui vou fazer lá do laboratório também eu ia pra lá hoje mas é tanta coisa né que eu preferi ficar assim quando for 9 horas eu tô lá no laboratório aí eu tô indo pro laboratório pra fazer com o Xuxa tá bom espero vocês lá ó beijos alquímicos deixem aí muitos comentários se inscrevam no canal e se inscreve lá também me segue lá no Instagram tá bom beijos quero trazer coisas boas pro mundo isso eu acho que faz parte da minha missão e não quero trazer enrolação tá vocês sabem que isso atrapalha muita gente porque tem tanta gente que faz tanta bobagem que prejudica quem não faz né mas não tô julgando aqui mas é que eu fui num pra fazer um trabalho xamânico e toda vez que o pessoal faz aí vamos fazer um trabalho xamânico eu digo ah isso não existe eu só acredito em trabalho xamânico lá na floresta amazônica na tribo do índio eu não acho que tem uma pessoa que não é índio entendeu pode ter até um DNA de índio faça uma coisa assim numa cidade grande xamânica e aí eu fui e conheço o Gabriel muitos anos né eu conheço o Gabriel lá o Leandro fomos jantar e ele e eu falei meu cara tem essa experiência aí vamos ter essa experiência e aí eu deitei lá gente o que é aquilo o que é aquilo eu fiquei impressionado foi uma coisa incrível não tem como descrever aquilo foi uma coisa maravilhosamente incrível eu amei mudei alguma coisa sabe estalou aqui de ontem pra hoje em mim eu mudei eu mudei e aí eu fui conversar com ele no restaurante e eu falei pra ele ó Gabriel sabe que eu tenho ele vai estar lá na nossa ele é um xamã de verdade nossa eu não tenho dúvida mas ele vai estar lá na nossa vivência comigo e com o Xuxa e eu quero fazer um trabalho com ele na capela com todos os que estiverem deitados lá comigo com ele pra gente fazer esse trabalho maravilhoso eu quero acompanhar e eu quero participar porque realmente é uma coisa do outro mundo é uma coisa muito diferente então eu vou convidar vocês pra 21 horas estarem comigo tá bom e aí eu vou falar um pouco mais disso desse trabalho que eu fiz e antes de encerrar só dizer o que ele disse a mim eu olhando pra ele eu vou te dizer que eu tinha um preconceito aí ele falou ah eu sei eu sei eu entendo aí eu falei nossa muita gente tem preconceito ele falou tem muita gente tem preconceito porque existem duas coisas tem xamanismo e showmanismo aí eu falei como é que é ele falou não tem muita gente que faz showmanismo não faz xamanismo então o que você não deve ter gostado é o showmanismo aí eu falei ai meu Deus é isso mesmo agora eu entendi o que eu fiz você faz xamanismo e o que eu fiz lá que eu não gostei foi showmanismo pode ser bom pode mas não é pra mim tá eu prefiro o xamanismo ó beijos alquímicos aí vai ficar gravado e convido os amigos pra assistir porque foi um papo muito legal sobre o tarot e aí